Estas são imagens da segunda travessa São João no bairro Siriema. Quem chega na rua se depara com uma situação nada agradável. Dona Antônia Lúcia mora há três anos na rua. Conta que há cinco meses, homens da prefeitura estiveram no local a pedido de um vereador. Mas a esperança de ver uma infraestrutura melhor para a rua deu lugar à decepção. Os homens e máquinas foram embora. Ficaram apenas em Túlios. Aí pegou e disse que ia mandar um trator, veio, trouxe o trator, o trator limpou a carro aqui, puxou. Mas só que aqui estava passando de carro, né? Mas aí depois que o trator passou, ele não veio fiscalizar o serviço do trator e em Túlio e Piu, foi a rua ali. Deixou um monte de entulho na rua? Entulho, está ali embaixo, tudo nascido lá. E aí veio a chuva? Vem a chuva, está só crescendo os matinhos. Quando chove a situação da rua fica ainda pior. A água da chuva fez aparecer uma fenda no meio da rua. Até canos já estão expostos. Os moradores não conseguem entender porque o asfalto chegou até este trecho, mas não aqui. Eu queria que eles tivessem misericórdia da gente aqui, porque nós aqui estamos pedindo socorro. Porque aqui a gente não pode andar aqui na rua. Crianças, idosos, você pode filmar aqui na rua, não tem como passar. Porque a gente pode chegar nas praças lá, limpinho, bonitinho, a gente tem que chegar todo lameado, porque não temos rua. A dona Marluce tem 82 anos de idade. Já perdeu a conta de quantas vezes caiu. Trafega pela rua sempre com medo. Pede providências. E não apenas promessas. É vergonha. Está com 23 anos que eu moro aqui. Já vieram raspar, já rasparam. Fizeram todo o serviço aí. Passaram aquele rolão em cima. Aguaram e nunca vieram fazer nada. Mas os políticos vieram aqui na campanha? Se for a campanha, todos os anos vêm. E aí depois desapareceram? Desaparece. Desaparece. Obrigado.